Você ainda vai dar água para muita gente que achou que o fundo do poço seria o seu fim. Vai mostrar a todos que as adversidades não são páreo para a sua força interior. Muitas vezes quando nos vemos diante de desafios e obstáculos, os outros podem duvidar da nossa capacidade de superação. Podem até mesmo subestimar o nosso potencial e torcer pelo nosso fracasso. Mas é exatamente nesses momentos que a nossa resiliência brilha mais forte. Cada vez que você enfrenta uma dificuldade de cabeça erguida, você está desafiando as expectativas e quebrando os estereótipos. Cada vez que você supera um obstáculo, você está provando para si mesmo e para os outros que não é a adversidade que define o seu destino, mas sim a sua determinação e ação. Você é capaz de transformar as situações mais difíceis em oportunidades de crescimento e aprendizado. Então, continue a dar água para aqueles que duvidaram de você. Continue a provar que o seu potencial é maior do que qualquer julgamento superficial.